Ucrânia mais perto da União Europeia, Bruxelas recomenda a atribuição de estatuto de país-candidato. Comissão Europeia sugere o mesmo para a Moldávia, mas Geórgia terá de esperar. Relatório da ONU sobre Mariupol, Michel Bachelet diz que foram confirmadas 1.348 mortes civis, mas que devem ser vários milhares. O gás é produto da Rússia e será vendido pelas regras da Rússia, diz o patrão da Gazprom, que acusa a Europa de ser responsável pela crise energética. Reunião da Organização Mundial do Comércio encerra com acordos sobre pescas, alimentação e vacinas. De Bruxelas, uma mensagem de apoio à Ucrânia e, acima de tudo, um sinal para Moscou. A Comissão Europeia entende que a Ucrânia deve beneficiar do estatuto de país-candidato a bloco um novo fulgo para as aspirações ucranianas de integrar a família europeia. Mas esta é uma etapa, acima de tudo, simbólica, porque será precisa a unanimidade dos 27 na Cimeira de Líderes da próxima semana. De visita ao país, o chanceler alemão, o presidente francês e o primeiro-ministro italiano apoiaram a ideia. É apenas o ponto de partida de um longo processo que demora anos. Entre 24 de fevereiro e o final de abril, Mariupol foi provavelmente o lugar mais mortífero da Ucrânia. Foi assim que a chefe dos Direitos Humanos da ONU, Michel Bachelet, descreveu a cidade portuária estratégica, devastada pelas armas e agora ocupada por Moscou. Bachelet disse que, até à data, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos verificou 1.348 mortes individuais civis diretamente nas hostilidades em Mariupol, incluindo 70 crianças. Estas mortes, disse, foram causadas por ataques aéreos, bombardeamentos de tanques e artilharia e armas ligeiras e de pequeno calibre durante combates de rua. A Alta Comissária considera, no entanto, que o número real de mortes de civis devido às hostilidades é provavelmente mais elevado em milhares. Sem poderem entrar em Mariupol, os monitores das Nações Unidas recolheram informações de pessoas que deixaram a cidade e de imagens de satélite. Michel Bachelet relatou ainda que muitos em Mariupol foram mortos por bombardeamentos, enquanto outros foram queimados ou sufocados em incêndios. Devido à escassez de água potável, quanto à Alta Comissária, as pessoas fizeram longas e perigosas viagens a poços ou reservatórios abertos, ou foram forçadas a derreter a neve ou a beber água extraída de automóveis ou outros equipamentos. Na Mariupol, controlada pela Rússia, segundo Bachelet, as condições são terríveis. Os residentes têm acesso limitado aos cuidados médicos e outros serviços básicos e não podem sair e regressar livremente. A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos advertiu que os horrores infligidos à população deixaram marca indelével nas gerações vindoras. O diretor-geral do gigante russo da energia, Gazprom, declarou que julgará segundo as suas próprias regras após ter cortado o fornecimento diário de gás à Alemanha. Alexei Miller falava durante um painel de discussão no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo. O nosso produto, as nossas regras, não jogamos com regras que não fizemos. Miller culpou o Ocidente, particularmente a Europa, pela atual crise energética. Somos testemunhas de choques nos preços do gás, somos testemunhas de uma volatilidade super alta nos mercados de matérias-primas e de uma inflação muito elevada. Mas tudo isto não começou ontem nem hoje. E aqui temos de dizer um grande obrigado aos reguladores estrangeiros, especialmente aos reguladores europeus. No início da semana, a Gazprom curtou as entregas de gás natural através do gasoduto Nord Stream, aumentando a pressão sobre a Alemanha e outros países para encontrar fontes alternativas. A Gazprom afirma que o corte se deveu a trabalhos de reparação atrasados. Os líderes europeus dizem que foi uma manobra política. A União Europeia acordou recentemente um sexto pacote de sanções contra a Rússia, com a proibição da importação da maior parte do petróleo russo até ao final do ano. A Alemanha suspendeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que teria duplicado as entregas de gás russo. A 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio terminou com acordos sobre pescas, alimentação e vacinas. Discutiu-se a eliminação de subsídios à pesca prejudicial, a suspensão de patentes das vacinas da Covid-19 e a adoção de medidas para enfrentar a crise alimentar. Sobre os subsídios à pesca, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio disse que concluíram pela primeira vez um acordo com a sustentabilidade ambiental como tema central. Disse igualmente de tratar-se da subsistência dos 260 milhões de pessoas que dependem direta ou indiretamente da pesca marítima e que é o primeiro passo para reduzir os subsídios à sobrecapacidade e à sobrepesca. O acordo, alcançado após 20 meses de árduas negociações e depois destes cinco dias de difíceis discussões que obrigaram ao prolongamento da conferência por mais um dia, os 160 países-membros chegaram a um entendimento. Sobre o acordo de suspensão de patentes das vacinas antivirais, a OMC considera ser principalmente uma boa notícia para a África, uma das regiões com a mais baixa taxa de vacinação contra a Covid-19. Para a OMC, estes acordos são um importante ponto de viragem após anos de contratempos na cooperação internacional. As alterações climáticas estão a provocar ondas de calor cada vez mais frequentes e mais precoces. A vaga de calor que está a afetar Espanha e França provocou incêndios florestais, um deles na Cataluña, os bombeiros desdobram sem esforços para conter estes incêndios. O mais preocupante, perto do Bal do Mar, já destruiu 500 hectares de floresta e, segundo as autoridades locais, pode alastrar-se e consumir até 20 mil hectares. Espanha assistiu ao mês de maio mais quente dos últimos 100 anos e desde o último fim de semana que vive temperaturas que já bateram os 43 graus. A onda de ar quente proveniente do Maghreb também chegou a França no início da semana. É esperado um pico com temperaturas que podem atingir os 40 graus no país. 25 regiões francesas foram colocadas em alerta laranja e outras 12 estão em alerta vermelho devido às altas temperaturas. As autoridades francesas aconselham as pessoas dos departamentos em maior risco a ficarem dentro de casa, apelando à prevenção, principalmente da população mais sénior, muitas vezes mais vulnerável. Ao terceiro dia das audições da Comissão do Congresso que investiga o assalto ao Capitólio, os eleitos demonstraram como Donald Trump fez pressão sobre o seu vice-presidente, Mike Pence, para que não certificasse a vitória de Joe Biden na eleição presidencial. Os congressistas reuniram um grande número de provas entre testemunhos, documentos e gravações. Duas pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida num tiroteio numa igreja num subúrbio de Birmingham, no estado norte-americano do Alabama. O suspeito foi detido, mas a sua identidade não foi divulgada. Este é o mais recente de uma série de tiroteios que têm abalado os Estados Unidos da América e colocado na ordem do dia a questão do controle das armas. Uma turista holandesa foi morta na cidade de Letícia, no sul da Colômbia, durante um ataque a um traficante de droga brasileiro. Dois homens numa moto abriram fogo sobre Celso Caldas de Lima, na esplanada de um bar. A turista foi apanhada no tiroteio e veio a morrer no hospital. Caldas de Lima era procurado pela Interpol por tráfico de droga, homicídio e extorsão. O governo espanhol deu luz verde a uma quarta dose da vacina contra o vírus da Covid-19 para toda a população. O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde. A vacinação começa no outono, com as novas vacinas, que se espera sejam capazes de se adaptar a novas variantes. A OMS defende uma quarta dose apenas para idosos e pessoas com imunidade enfraquecida.